Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós estamos aqui com a Rosalinda Montoni. Tudo bem, Rosalinda? Como vai? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito legal. Então aqui temos um convidado especial aqui, o Iberê Tenori. Tudo bem, cara? E aí, tudo bom com vocês? Eu tô de folgado hoje aqui porque eu não sou entrevistado nem entrevistador, eu só vou ouvir as histórias. Não, mas eu convidei você pelo seguinte, eu já escutei você falar que você quer ir pra Antártica. Várias vezes. E a Rosalinda é dona da Antártica, porque ela foi 26 vezes pra lá, já tem o nome dela, lá tem a placa dela, lá tem a cadeira com o nome dela, lá. Então ela vai tirar todas as dúvidas que você tiver. E também é uma especialista em poluição marinha, né? Então nós vamos falar sobre isso também, que é um assunto, acho que muito caro pra humanidade, certo? Certo. Muito bem. Ô Mandíbula, deixa eu fazer uma pergunta pra você, cara. É Antártica ou Antártida que fala? Cara, eu me arrisco a dizer aqui, posso estar redondamente enganado, que é Antártica. Rosalinda, explica pra ele. Os dois termos estão corretos, pode falar Antártica ou Antártida. Eu sou da época que o certo era Antártida. Depois foi migrando, né? Começou a ser aceito o outro. Sim, é que na verdade a gente pode usar um ou outro, é verdade. Se for levar ao pé da letra, teve que ser Antártida, por causa da expressão, mas Antártica também é aceito. Legal. Rosalinda, será que a gente podia começar você explicando pra gente os tipos de poluição? Porque assim, eu fico imaginando, você tem plástico, que é o que a gente costuma falar mais, né? É o que tá mais na mídia. Mas tem, imagino, poluição química, por exemplo, sei lá, petróleo, alguma coisa assim. Tem poluição de esgoto, imagino, né? De fezes e de, enfim, outros tipos de esgoto. O que mais que tem? Que outros tipos de poluição tem? Na verdade, assim, a poluição, o termo poluição, se refere a qualquer, digamos assim, substância que causa um dano. Então você pode pensar até em poluição sonora. De repente, se causar algum dano efetivo mesmo, né? Você falou poluentes que realmente são estudados hoje, poluição por esgoto, poluição por petróleo. Principalmente esses dois, talvez, pelo fato de a gente ter mais, assim, abundância, né? E também tem várias substâncias, por metais. Não que não tenha existo, metais que são, faziam naturais e que não causam problemas, mas alguns causam. Então você pode estudar vários tipos de grupos. Como química, eu divido em inorgânicos e orgânicos, mas você pode ter essa poluição térmica, inclusive. Isso eu já estou falando em relação a, por exemplo, uma indústria que acaba jogando no mar, água muito quente, então pode alterar a região e causar algum efeito. Então o termo poluição se refere a qualquer substância ou energia que possa causar algum efeito adverso. Então aí você tem uma gama muito grande. Tem alguns que são mais tradicionalmente analisados por causa dos, por exemplo, poluição radioativa. É verdade, eu esqueci a... da nossa adolescência, os filmes todos eram sobre isso, né? E essa é realmente... Tem o Fukushima aí também. É, agora voltou ao assunto. Sim. Então, por exemplo, causa um efeito. Inclusive eu queria destacar aqui um conceito, assim, você pode falar contaminação e poluição. Poluição, sim, que se refere quando causa efeito. Contaminação, não necessariamente. O ambiente pode estar contaminado com determinada substância, que ela pode ter um efeito tóxico, mas ela está numa quantidade que não causa o efeito. Perfeito. Então você tem a presença do contaminante ou da substância. Pra que ela cause o efeito, aí sim, ela é considerada poluente. Mas você lembrou uma coisa que eu bobeei, porque o Marcos esteve aqui, que você conhece ele, baita especialista em cetáceo, né? A gente até... Foi um episódio aqui muito importante pra gente conhecer melhor o mandíbula, porque o mandíbula falou que peixe é mamífero nesse episódio. É verdade, tá gravado isso. Chamou o tubarão de mamífero? É, ele falou que peixe é mamífero. Eu falei, cara, se esse peixe que você tem tá mamando, tem algo errado. Tem alguma coisa errada. Poluição marinha que causou... É, pois é. Agora, você falou da poluição sonora. E por que eu tô falando do Marcos? Ele falou, cara, um dos problemas pra baleias é a poluição sonora, de motor, de barco, enfim, de... Então, bem interessante isso. Agora, dá pra elencar uma pior, Rosalinda? Depende. Então, se for pensar, é assim, existem vários níveis também de poluição. Você pode ter a crônica e a aguda. Um exemplo de a aguda, por exemplo, quando tem um derrame de petróleo. Seria uma quantidade muito grande, ela é aguda, é local, geralmente tá associada com o desato. E crônica é quando é aquela pequena e constante. Se for pensar, nós temos as duas... Comparar as duas, a crônica acho que acaba sendo mais grave. Por exemplo, petróleo, você tem emissão constante pro ambiente, ela é pequena e contínua. Então, é a mesma coisa se deixar uma analogia que você faz. Mas você não tá falando de um grande vazamento, você tá falando da própria extração... Não, qualquer, por exemplo, um abastecimento, você sempre tem um pequeno vazamento, não intencional. É, pega um exemplo, uma pique que você deixa uma torneira não totalmente fechada, fica gotejando, 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 depois de dois dias você vai aquilo transbordando. E a comparação é exatamente a mesma, tem qualquer de manuseio, você sempre vai ter um resíduo indo pro ambiente, tá? E isso, somando-se todo o tempo, pode dar um valor tão grande ou maior até que um derrame que é uma coisa local, esporádica. Entendi. Então, as duas são complicadas, né? Então, se a gente for pensar em termos de constância, a poluição fecal acho que é uma das mais graves. De esgoto. De esgoto, exatamente. Não que não tenha, você fala, ah, poluição radioativa... E aí você tá falando do número dois, o número um não tem o mesmo problema ou não? Olha, é que você tem a... Ah, então, é solubilizado em água, então você não tem tanto esse problema. Você tá pensando mais nas fezes mesmo, esse sim, porque você tem micro-organismos associados. Bactéria e tudo, né? É, são os nocivos, né? Os patogênicos, né? E outra coisa do esgoto, ele também, ele concentra também os outros poluentes, derivados de petróleo, metais. Então, ele também acaba sendo uma matriz pra... O que acontece com o esgoto? Ele acaba concentrando tudo. Aliás, esse é um grande problema, você concentra tudo num ponto. Então, o descarte e o desgoto acaba sendo um problema. Um, por exemplo, com relação ao mar, os emissários seriam uma alternativa. Até que viável, aproveitando a diluição natural do oceano. Se a gente for pensar, não existem tantos emissários, porque também é um custo. Então, você tem que estudar também a circulação local pra não lançar o emissário pra uma região que não vai adiantar, não vai ter a dispersão esperada, né? É. Ô, Rosalinda, quero entender esse negócio de metal que você falou. Mas deixa eu avisar vocês, se vocês não comerem, só eu vou comer, tá? Então, fiquem à vontade, metam a mão na comida aí. Eu tava esperando essa largada. Não, anda a bala aí. Daqui a pouquinho o mandíbula vai falar pra gente o que que tem aqui pra gente comer, pra gente contar. Deixar o público com água na boca. Mas fiquem à vontade. Você tava falando de esgoto de metais, mas é metal porque assim, eu como algo que tem algum metal pesado, que eu não absorvo e solto no esgoto, ou você tá falando por causa de indústria que joga no... Sim, indústria. Na verdade, você tem um ciclo. Todos esses elementos acabam tendo um ciclo. Pega o exemplo do chumbo. O chumbo, ele entrou no ambiente porque ele era usado antes do combustível. Agora é proibido. Você não pode colocar o chumbo lá, o chumbo tetra e tric. Ele acabou, ele... O chumbo é um elemento natural também, mas ele também, em excesso, ele acaba. Ele faz parte do ciclo. Então, a gente vai encontrar o chumbo em diversos compartimentos, tá? E quando você tem o esgoto, ele acaba concentrando. Geralmente, ele acaba sendo, digamos assim, uma fonte. Geralmente, quando a gente faz análise perto de ponto de esgoto, é onde a gente encontra uma das concentrações maiores. Entendi. Agora, desculpa, fala, Iberê. E isso depois é uma poluição que vai ficar concentrada naquele ponto, perto das cidades? Ou é um... Se a gente for pra Fernanda de Noronha, você vai encontrar resíduo danoso ainda daquela poluição? Então. Nós vamos encontrar nos dois ambientes. O que vai mudar realmente é a quantidade. Próximo dos centros urbanos, a concentração aumenta. E, principalmente, se não tiver uma boa dispersão. Já estou falando isso em termos de oceano. Se tiver uma boa dispersão, aqueles ambientes mais, digamos assim, calmos, aquelas baías tranquilas, não são muito boas, geralmente, porque você não tem essa dispersão natural. Se for, por exemplo, uma ilha oceânica que você tem, o mar você tem uma boa circulação. Você vai encontrar muito mais baixos. Lógico. Isso sem dúvida. Então, o Rio de Janeiro é um problema sério. Então, o Bahia do Rio de Janeiro é sempre fechado. Você tem a troca, tem que ver como que é a troca de água. E tem também a questão da concentração, que imagino que faz uma baita diferença também, né? Sim. Ah, sim. Então, devendo o volume que é lançado, você pode ver, geralmente, perto das grandes cidades, onde você tem uma concentração maior. Sem dúvida. Agora, Rosalinda, a gente falou de vários tipos, né? Você é especialista em quais tipos de poluição? Então, eu trabalho, aliás, comecei a trabalhar com os poluentes orgânicos persistentes. Quem são esses? O próprio nome já diz. São substâncias sintéticas, que são substâncias sintéticas que não existem naturalmente no ambiente. Elas foram produzidas com um objetivo. Acho que um exemplo clássico é o DDT. Vocês já ouviram falar do pesticida DDT? Sim. É, foi do metade do século passado, ele foi extremamente útil, inclusive, quem descobriu a propriedade inseticida do DDT ganhou um prêmio Nobel, que ajudou a controlar as epidemias na época, e hoje ele é considerado, assim, o vilão, digamos assim. E ele é proibido hoje ou não? Ele é restrito. Na verdade, um dos poucos, assim, inseticidas que é restrito, porque, infelizmente, ainda é o único que consegue controlar o vetor da malária. Então, tem alguns países, principalmente lá na África, que, inclusive, defendem o uso do DDT. Tá? Mas todos os outros países já estão substituindo. No Brasil, acho que foi usado até 1990. Ah, eu lembro. Sim. Então, mas é assim, qual a característica desse composto e dos similares? Eles são extremamente estáveis, são compostos orgânicos. No caso do DDT, ele tem átomos de cloro, então dá uma estabilidade maior pra molécula. Então, por ser estável, ele não degrada fácil. Isso tá na tua área, hein? Você lembra bem de química, né? Lembro mais ou menos. Mas eu já tô lembrando aqui, uma vez que a gente desmontou um equipamento lá e a tava desconfiado que tinha ascarel dentro. Ascarel também faz parte do grupo dos poluentes orgânicos. Que é um óleo terrível, que tinha muito dentro de transformadores, antigamente. E navios também, né? Esses navios de guerra antigos e tal usavam muito na parte elétrica. Então, o... E é tóxico ou não? Muito, né? Então, o ascarel é um nome comercial de uma substância chamada bifenil polichlorado. Então, ele tem uma estrutura parecida com o DDT. Você tem a estrutura, o anel benzênico, lembra das aulas de química? O anel benzênico. O Iberê lembra, eu não lembro. Tem cloro, né? E eles são extremamente persistentes, porque eles não degradam facilmente. A parte carbônica, assim, faz com que eles se acumulem na gordura dos seres vivos. Então, são compostos que a gente encontra até hoje no ambiente. Aí você vai pensar, mas onde são usados esse, por exemplo, o ascarel, esse óleo? Porque o principal uso foi transformador. Transformador, capacitor, mas tinha uma série de atividades que a gente poderia usar. Porque, a princípio, ele é um óleo que não queima. Então, ele é ótimo para esses equipamentos que esquentam. Hoje, eles estão proibidos, PCB não pode ser usado. Mas os antigos, que eu acredito que a maioria já esteja sendo, digamos assim, desativada. Aliás, é a dificuldade de fazer um inventário de quanto tem no mundo. A última fábrica, acho que fechou em 1997. Então, a previsão de, pelo menos, nos próximos 50 anos, a gente ainda vai encontrar esses compostos. Compostos, sem dúvida. Então, desse grupo, assim, eles fazem parte desse grupo dos poluentes orgânicos persistentes. Porque tem essa característica comum. São muito estáveis, resistentes à degradação, bioacumulo. E, no caso particular desse grupo, eles biomagnificam. O que é biomagnificar? Aumenta a concentração à medida que aumenta o nível trófico. Você falou dos cetáceos. Os cetáceos estão no topo de cadeia. Você vai comendo o bicho contaminado e vai ficando em você. No caso, sim. Isso mesmo. Você vem dele, pode estar presente. Como ele é orgânico, ele tem uma concentração mais baixa na água. Mas o organismo do primeiro nível assimila e vai se transferindo para o outro. E ele não vai sendo eliminado. Então, ele vai ficando arretido. É, porque, só para deixar bem claro. O que acontece é que você come um crio. Aquele crio tem uma quantidade muito pequena. O problema é que você come toneladas de crio durante a sua vida. Então, você vai acumulando o que toneladas de crio acumularam. E não vai soltando isso. Sim, é. Na verdade, você tem que ir passando por 9 níveis só. No caso particular, a gente vê as baleias que assimilam, comem crio. Elas têm um nível, mas não tão alto. É porque a Antártica é um pouco diferente do nosso. Aqui nós temos vários níveis. A Antártica tem poucos níveis. O crio é mais ou menos central. Depois você tem pinguim, que está quase junto com foca. Independente do tipo da baleia, com a baleia também. Então, lá na Antártica, o predador, o nível mais alto é aves, aves marinhas, como petrel. Ah, não sei. Olha lá. O Madíbula botou umas fotos que você mandou para a gente. Ah, mandei. Tentei, falei assim. A gente vai ficar passando. Essa aí, mas a gente vai para o campo. Legal. Então, geralmente, os animais do topo de cadeia, como os aves marinhas e mamíferos, eles são ótimos indicadores, desculpa, porque é onde a gente encontra a concentração mais alta. O ser humano também é, porque nós somos do topo de cadeia. Vou pensar. Mas, indo para o ambiente marinho, a gente analisa em vários níveis tróficos, analisa também no ambiente, você pode analisar na água. O que muda? É a metodologia. Por quê? É, as concentrações são baixas, baixas para a gente pensar. Nós estamos trabalhando a nível de resíduo, que é parte por milhão para baixo, parte por bilhão. Então, você tem que ter equipamentos e métodos sensíveis para poder detectar. Houve uma evolução, principalmente quando começaram a descobrir que esses compostos causavam dano ao ambiente, só que a metodologia e a parte analítica ainda eram um pouco restritas. Então, nos últimos anos, nós tivemos um avanço significativo. Então, a gente consegue detectar, principalmente nessas regiões distantes. Aí, eu vou fazer o link desses poluentes, no caso dos orgânicos persistentes. E a Antártica, por quê? Normalmente, eles são usados nas regiões mais urbanizadas. É que a gente usa transformador, usa pesticida. Isso não é usado lá. Porque eles têm uma característica interessante. Como eles não degradam, eles podem ser transportados. Mas como é que eles chegam lá? Eles chegam principalmente pela atmosfera. Eu ia chutar corrente marítima. Não, também. Não, também. Mas menor. Não é a principal. Também chega. O que acontece? São poluocompassos orgânicos, são menos solúveis, assim, em água. Então, você vai ter uma quantidade muito baixa. Vai chegar também. Mas a atmosfera é mais rápida. Então, o que acontece? Eles volatilizam. No caso deles, a gente chama semivoláteis. Então, eles têm um ciclo de evaporação e condensação. E conseguem chegar até a Antártica. Ou ilhas oceânicas. É, no mundo inteiro, né? Exatamente. Então, eles são ubicos. Ou seja, eles estão em todos os lugares. Então, eu usei aqui. Mas quem está lá do outro lado, tem esse compósito. Lógico que a concentração é diferente. Porque vai dispersando também. Mas eles chegam lá. E quando chegam no ambiente mais frio, eles condensam em feco. Então, tem até um trabalho de um grupo de japoneses. Mostrando que eles ficam retidos no gel. Porque ele, na verdade, olha aqui. E depois, quando começa a derreter, ele acaba indo para o ambiente. Vai para o mar e entra no ciclo. Então, hoje a gente encontra esses compostos lá. Esses e vários outros também. E as regiões distantes que a gente também nem imaginaria que eles poderiam chegar. Entendi. Agora, Rosalinda, eu entendo que quando você falou de persistência, você estava falando de uma característica química, né? Das moléculas. Sim, que elas não degradam. Mas o plástico entraria nisso também ou não? Pelo fato dele não ser degradável, a maior parte deles? O plástico é interessante. Porque ele degrada também. Você tem uma parte, você tem uma degradação. E o momento, quando ele é exposto, ele fica frágil, ele vai fragmentando. Só que assim, você quebra a partícula, mas ela não muda. Entendi. Então, hoje o problema do plástico é outro. Porque essas micropartículas, elas podem ser assimiladas pelos organismos. Aliás, o plástico é um problema que nós vamos ter ainda por muito, muito tempo. Uma coisa interessante é que assim, a gente tem agora novas soluções muito legais para tirar o plástico da superfície, mas não é a maior parte do plástico, né? Não. Na verdade, o que acontece? Vamos fazer um exemplo. O DDT, quando ele foi lançado, na época que ele era uma, na verdade, era uma necessidade, controlar pragas. Então, ele foi uma bênção naquela época, porque ele resolveu um problema local. Só que o que acontece? Eles usaram uma quantidade extremamente alta, porque eles não tinham noção do que poderia acontecer, porque não é uma substância que você tem um efeito letal imediato. Você vai sentindo o efeito com o tempo. Então, vamos usar cada vez mais, vamos controlar. E assim foi. Então, foi lançado muito, uma quantidade extremamente alta. Só que aconteceu, quando aí, acho que foram uns 10 anos depois, já na década, final da década de 60 para 70, eles começaram a falar, tem algum problema aqui. Então, acabaram associando e descobrindo que esses, com qual não só o DDT e os similares, que também foram feitos na sequência, eles começaram a ser proibidos. Não teve o tempo, né? Eu acho que a Suécia foi o primeiro país a banir o DDT e os similares, depois os Estados Unidos, e no Brasil, 10 anos depois, e assim foi indo. Então, aí foram substituindo os compostos. Então, quer dizer, aquele volume inicial reduziu. O que acontece com o plástico? Só está aumentando. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo nas aulas, gente. Plástico, todo mundo está um vasto, substituindo canudinhos, reciclando o saco, aquela sacolinha de supermercado. Olha, mas a quantidade de plástico, você tem um monte de coisa. Você tem muita, é uma utilidade, assim, incrível. Eu falei assim, e não está reduzindo a produção de plástico. Então, nós vamos ter um aumento de plástico, sim. Aliás, parece que a previsão para 2050, nós já estamos atingindo agora, em 2020 e pouco. A gente sempre erra as previsões. Mas tudo bem. Aí é uma coisa complicada, porque, assim, eles causam um dano. O que a gente tem visto são os animais, principalmente tartaruga, algumas aves, alguns lumíferos também, porque eles ficam enroscados. Então, hoje tem um grupo estudando se o composto dos componentes do plástico também causam um dano. Aí, agora, o estudo está focado em microplásticos, são as partículas que ficam abaixo de 5 milímetros. E que podem ser assimilados. O que pode causar? A energia não tem uma, às vezes, uma confirmação. Então, ainda está em fase de estudo. Parece que nós vamos ter plástico durante muito tempo. Nós vamos, porque não vejo nenhuma iniciativa para reduzir. Não é reduzir ou reciclar? Ah, legal, reciclar é bom, porque na natureza os recursos são finitos, mas... É que eu acho que tem um entendimento. Você pega um... A mandíbula tem... Quantos anos você tem a mandíbula? 12? 25. 25 anos. O mandíbula não tem noção... Porque, assim, ele vive num mundo muito tecnológico. Ele não tem noção disso que você falou. Porque, assim, eu lembro quando se usava chumbo em tudo. A gente não sabia que fazia mal. Então, isso é muito louco, né? Porque, assim, eu vivi isso em vida. Então, o plástico, a gente começa a ter uma consciência maior do problema hoje. Então, acho que nós estamos nessa transição agora. Você falou de microplástico. A gente começa agora a estudar. O peixe está... A gente está conseguindo... Acha muito peixe com microplástico. Aí, o ser humano come. Então, é uma novidade ainda. Por mais absurdo que pareça ser, né? Então, acho que tem um período de adaptação para isso. Tem. Na verdade, a gente tem que pensar, assim, o... Você conversa assim, gente, desde quando começa a ter problema de poluição no mundo? Na época das cavernas, tinha? Provavelmente não. O que mudou de lá para cá? Foi aumentando o número de pessoas. Principalmente a partir da Revolução Industrial. Nós começamos a gerar vários materiais que são úteis para o nosso conforto. Mas que também causam desconforto em termos de ambiente. A minha preocupação, assim, eu penso... A gente não vai acabar. Ninguém vai voltar para o tempo das cavernas. Acho difícil. Pode ter um grupo ou outro mais radical. É no WhatsApp, principalmente. Vai ficar sem o WhatsApp. Meu Deus! É. Eu acho que na Revolução, ninguém tinha pensado na internet, né? Mas, assim... Se eu pensar até na Antártica, também já foi encontrado. Detectado plástico lá também. Microplástico. Plástico tem, porque, na verdade, a gente tem que levar material daqui e você encontra plástico. Mas os fragmentos de plástico você já começa a encontrar também. Encontraram na neve, estão encontrando na água. Tem uma colega que já trabalhava com o Zoplan. Então, ela começou nas amostras dela e começou a achar também. Então, você encontra em todos os lugares. Não tem como. Acho que esse produto, assim, nós estamos... Temos que arcar o nosso conforto. Ninguém, por exemplo, fala... Todo mundo sabe dos compostos que são gerados na queima do combustível. Quem é que vai parar de andar de carro? Ou de ônibus? É, mas acho que essa é a transição que a gente está trabalhando agora, né? Que a discussão é se está na velocidade ideal ou não. Mas a gente está nessa batalha. Rosalinda, eu quero que você experimente os queijos. E, enquanto você experimenta, eu vou pedir para o Mandíbula contar quem mandou e o que tem aqui para a gente comer. Legal. Vamos ver, então. Fica à vontade aí já para experimentar algumas coisas. Ó, Capa, quem mandou para a gente hoje aqui foi a Queijaria 50. Está na tela para o pessoal ver, mas para quem está só ouvindo a gente pelo áudio, é arrobaqueijaria50. Eles são uma queijaria artesanal da Serra da Mantiqueira. E mandaram para a gente hoje geada, brisa, sereno, creme de queijo e manteiga. Legal. Esse aqui é o geada, tá? Que ele lembra um pouco... Esse aqui está bom. Ele é inspirado no camembert. O brisa é esse aqui, que é tipo um Minas padrão, mas ele tem esse mofo branco em volta. O amarelinho ali é o sereno, que é tipo um queijo do dia a dia. Está gostoso, bom. E eles mandaram também a manteiga e um creme de queijo também. E ó, tem outros parceiros aqui na mesa que eu recomendo vocês experimentarem, tá? Ó, geleia de tangerina, experimenta isso aqui que é maravilhoso. Tem mel também, se alguém gosta de colocar mel, da MB Mel. Esse azeite você experimentou? Sensacional. Esse azeite da Lagaragá, depois experimenta esse azeite. E tem também um pão da Vestrapana, que também é um parceiro nosso, tá? Então, Rosalinda, coma. Enquanto você estiver mastigando, eu e o Berê ficamos conversando aqui. Eu vou falar a minha dúvida para a Rosalinda e pensando enquanto ela está comendo. No manual a gente tem uma discussão esses dias de que quais são os produtos que a gente usa hoje e que daqui 50 anos a gente vai falar, como é que a gente fazia aquilo em 2023, né? Porque hoje é fácil olhar para trás e falar, ah, tinha chumbo na gasolina, como é que pode e tal? Mas é fácil falar dessa perspectiva que a gente tem hoje. A questão é, o que a gente faz hoje? O que você acharia, Rosalinda, que está gritando e ninguém está vendo? Se você quer mais da área que é da química, que... Olha, eu tive uma boa pergunta, porque hoje em dia, Paulo, a gente estava falando do plástico. O plástico, hoje, tem um foco. Antigamente, não é plástico, maravilha, faz um monte de coisa. A gente ainda não vai parar de usar plástico porque não tem um substituto, por exemplo. Pode ser que daqui uns 50 anos encontramos um. Eu acredito assim, nós vamos ter uma fase de avanço tecnológico muito grande. Então, o que hoje para nós pode parecer algo impossível, daqui 10, 20 anos pode ser uma coisa tão trivial que falam, nossa, como é que a gente usava isso se a gente tem essa outra opção? Mas eu não consigo ter ideia do que exatamente poderia ser. Por exemplo, plástico, o que poderia substituir o plástico? Eu, sinceramente, não faço ideia. Eu já sei que existem estudos para ter aquele plástico que biodegrada. Ou bactérias que vão, que a gente vai ter estações para poder destruir esse plástico. Então, são várias coisas que eu acho que isso vai ter uma evolução tecnológica. Eu falo tecnológica mesmo porque eu acho que é o que a gente precisa hoje, porque a gente também não pode, como é que é, ficar, a gente não consegue ficar sem esses recursos. Sim. Que pode ser que realmente a nossa vida melhore, mas também que não estrague tanto o ambiente. Porque, assim, eu penso assim, os recursos são finitos. Então, não é assim, você reciclar, você reaproveitar o material. Eu acho que não pode ter desperdício hoje. Eu acho que é um insulto para a nossa mãe natureza, que está dando todas as coisas boas para a gente. Então, a gente deveria aproveitar o máximo e aproveitar os ciclos naturais, ciclar as coisas. Porque a natureza tudo cicla. E a gente acha que, se for alguma coisa, vai ser nesse sentido de ciclagem, penso eu. Que a gente possa aproveitar, use, lógico, e que isso cicle e volte novamente a ser usado. Vou pensar, vou lançar para os meus alunos. Gostei da sua pergunta. É um exercício muito legal mesmo. Agora, tem coisas que a gente talvez não saiba o quão maléfico é ainda. Possivelmente. O plástico mesmo, a gente já tem uma certeza do que o microplástico pode causar? Qual é o mal que ele causa? Porque, beleza, a gente entra nos tecidos e tudo, mas o quanto isso é prejudicial, a gente sabe? Então, depende, assim. Porque o plástico, para ele se manter, não ficar quebradiço, eles adicionam algumas substâncias. Tem algumas que já estão proibidas, como o bisfitalato. Então, você tem algumas que eles estão tirando para não causar problema. Porque ele é um polímero, uma sequência de polímero. Então, teoricamente, não teria um problema, assim, você vai, olha, você ingere plástico, você vai morrer. Não é assim. Não é uma toxicidade, né? Que você está dizendo. Não, não, não. Não é uma coisa fatal imediata. Então, isso talvez é o que dificulte, porque eu fico imaginando como é que você, para fazer uma pesquisa científica, você vai ter que acompanhar essas pessoas durante muito tempo, e o grande problema é, tem que ser uma quantidade muito grande de pessoas, e como é que você vai eliminar os outros componentes de meio ambiente, de outras coisas? Isso é muito difícil. Você pode até simular em laboratório, com pessoas já é um pouco mais complicado, né? Mas, de qualquer maneira, tem uma coisa que tem que levar em consideração. Cada organismo reage de um jeito. Eu lembro que na época do... Aquele problema que teve em Goiânia, lá com o SESI, o C37, eu tinha um colega que estava trabalhando nessa área, e aí ele comentou com a gente. É, eles fizeram um teste também, e avaliaram várias pessoas, e parece que quem... As pessoas que ingeriam mais álcool eram mais resistentes. Eu falei, como é que é? Vixe! Eu achei que ele estava brincando, mas ele me falou, não, a gente observou que quem ingeria álcool, não sei, então, qual a reação. Por isso, eu estou falando, você tem que acompanhar isso. Você tem uma variabilidade, cada um pode ser resistente, o outro não. Então, você tem, tanto que, no caso dos elementos radioativos, você tem uma precisão até, porque como você tem várias catástrofes, infelizmente, essas te geram dados, causam, muitos são fatais, assim, determinada concentração. As outras são um pouco mais difíceis de você detectar, porque, na ingerir, você já tem um efeito letal, e aí é associada com isso. Então, são poucas. a maioria você tem um efeito, assim, mais subletal, ele reduz a sua imunidade, e como você tem outros fatores, que também podem reduzir. É, por isso que eu falei, você tem... É difícil de identificar. É difícil você isolar o problema, né? Exatamente. E na Antártida, a gente tem um efeito negativo, já, de chegar a esses poluentes? Ou vocês ainda estão estudando o que está chegando, só para entender até onde vai, como é que funciona? Então, a Antártida é interessante. Os primeiros trabalhos que a gente observou, por exemplo, os compassos que eu estava estudando, os pops, né? Que são coisas muito pops, é da década de 70, identificar em pinguim. Ah, analisar? Nossa, tem, encontrar... Não era uma concentração considerada, assim, crítica, né? Porque são os resíduos, eles chegaram até lá. De lá para cá, a gente tem acompanhado isso, tem vários grupos no mundo inteiro estudando, não só esses poluentes, como também os que a gente chama de emergentes, são novos compostos que também estão sendo identificados e muitos já estão substituindo. Por exemplo, até substâncias em filtros solares. Então, já tem algumas substâncias que devem entrar na próxima lista da Convenção de Estocolmo, que é o que regula essas substâncias que podem ser nocivas ao ambiente. Então, o que a gente tem disso lá é o mesmo processo. Principalmente, esses poluentes orgânicos persistentes, eles bioacumulam e biomagnificam o topo de cadeia. Então, a gente vai encontrar em aves, principalmente as migratórias, que as migratórias, elas não ficam falando da ventra lá e voltam. E assim, os níveis são muito mais baixos do que a gente encontra aqui, exceto para essas que migram, que têm acesso aos pontos que podem estar mais urbanos e próximos das fontes. O interessante da Antártica, não é você ver se ela está contaminada ou não, é entender como eles ciclam lá dentro, porque eles ficavam sendo indicadores também. Pelo menos, eu não vi nenhum, o dado que eu encontrei, eu não vi nenhum alarmante, eu vi muito comparado com os demais, eles são dentro daquilo que a gente esperaria para um ambiente mais afastado. Então, ela serve como um termômetro para o planeta, porque você não pode analisar a poluição em Santos, porque você vai pegar a poluição de Santos, não dá para saber o quanto o planeta está poluído. Na verdade, é que cada região tem um aspecto, você tem que entender a região, pode não ter um problema X nessa região, mas pode ter um outro problema Y, que é mais grave, porque a gente não pode esquecer que você não tem só um fator, você tem vários que podem estar inserindo lá naquela região. Em Santos, você pode ter, o que tem em Santos? Tem em Porto, então o que nós vamos ter? O que está associado com toda aquela atividade. Tá, mas você sai um pouquinho lá de Santos, se for pegar lá na, já distribui, você não encontra um valor tão absurdo, porque você tem a diluição natural do oceano. Mas o fato desses persistentes não faz com que a Antártica, por ser isolada, não seja um bom termômetro ou não? Também, não, a Antártica é interessante por vários fatores, esse para a gente entender como eles estão ciclando no ambiente, se entender esse flúho que a gente, é porque assim, como eles podem ser, ficar aderidos tanto na biota, nos sedimentos também, o sedimento também retém bastante, então ele é transferido, eles formam um ciclo, inclusive tem um trabalho até interessante, mostrando que o guano das aves também acaba inserindo novamente esses compostos, porque ele elimina e volta para o ambiente. Então em regiões perto de colônias de aves, você encontra uma concentração relativamente maior. Cocô do passarinho. Cocô do passarinho. Não pode falar passarinho, porque passarinho é... É guano das aves, não é? Cocô do passarinho. Não é que passarinho são os que cantam. Ah, é? Eu não sabia dessa diferença. Tive com minha colega que trabalha com aves, que eu trabalhei muito com a pessoa das aves. É sério? Que legal isso. Não sabia disso também. Mas ela me corrige se eu estiver errado, que eu me lembro que não. Então não fala passarinho, são aves. Aves não. Então são as aves marinhas. Muito obrigado. Mas de qualquer maneira, eu entendi o significado. Deixa eu colocar mais água para você? Ah, te agradeço. Rosalinda, você esteve lá 26 vezes? Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta que vai parecer idiota, mas não é. Juro que não é. As 26 vezes, tinha algo novo lá ou é tudo igual? Ah, não. É tudo diferente. Não tem uma vez igual a outra. Você quer dizer, em termos de ambientes, eu vou encontrar gelo, eu vou encontrar neve, eu vou encontrar muito vento, mas muda muito. É uma coisa muito dinâmica. É bem interessante. Acho que eu não peguei uma situação igual a outra. Eu fui em todos os verões antárticos. Qual é o verão antártico? Geralmente é final do ano, é como o nosso verão. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. É o período de verão, que é geralmente onde a maior parte do grupo de pesquisadores vai para a Antártica e também os turistas. Tem muito turismo na Antártica. Então, esse período é onde você consegue ter acesso às regiões, porque aí você não tem o gelo. Aliás, para nós, estudando a Antártica, descobri que é importante ter o gelo no inverno. É super importante. Então, a região, quando não forma direito aquela camada de gelo, porque ela serve também de abrigo para o crio, para se desenvolver e depois desenvolver toda a vida lá na Antártica. Então, todos os nossos... Não que não tenha trabalho de inverno, é um pouco mais complicado, mas como dependia de coleta de material, tinha que coletar solo, sedimento, o ano de aves. Então, o melhor período é o verão antártico. E esse trabalho era feito em volta da base brasileira ou você saía para outras regiões? Em outras regiões também. A Estação Brasileira também, que é onde a gente tinha a infraestrutura. Tem, né? Hoje tem laboratórios, inclusive. E tem os barcos para a gente se deslocar próximo. E isso é uma região mais distante e o deslocamento é com o navio. Porque lá é uma questão de segurança. Esse modelo que está aí é um dos barcos que a gente se deslocava na Bahia. Eu não teria coragem de andar num barquinho desse nessa região. Sério? Eu acho que não, cara. Nesse dia sem vento, sim. O problema da Antártica é vento e desabilidade. Porque, deixa eu te fazer a pergunta, você caiu aí e ferrou, né? Não. Não é assim. Você está vendo aquela roupa toda laranja? Qual a temperatura aí? A água vai estar por volta de zero. É bom que o gelo já não te deixa sentir. Pois é. Você já anestesia. A água, sim. A temperatura externa é que varia. No verão, nessa região, como nós estamos na ponta da Península, na ilha, então ela é mais quente que a outra região. Então, no verão, a gente conta temperaturas positivas. Mais dois, mais cinco. Teve um ano que atingiu mais treze. Você saiu do jeito, você estava de cabiseta. Não, eu não. Mais treze, não. Mais treze. Te juro. Mais treze, não. Imagina os carioca, então. Os carioca, mais treze, para eles é... Não, mas é seco. O clima na Antártica é muito seco, então você, se não estiver ventando, numa boa. Agora, na calota mesmo, bate menos 70. Sim. Aí é outro. Nós estamos assim, essa é a área marítima que eles falam, a Antártica Marítima. Então, ela está na Península. Nós estamos a duas horas e meia de voo do sul da América do Sul. Então, o clima é um pouco mais ameno em comparação. Quando a gente fala, ai, tudo frio, gelado. Já pegamos temperaturas baixas e muito vento. Então, realmente, não dá para ficar desse jeito. E vento lá é complicado, né? É furacão, né? É, só um vento de 60 km por hora. Já pegamos 130 km por hora. Então, mas 130 já dá para ficar de pé. Não, aí você não pode sair, né? Mas, assim, 20, 40 km por hora é normal. Mas essas viagens que você comentou, o quão distante você vai da base? Bom, a nossa Bahia não é tão grande assim. Dava, que, uma meia hora, é assim, é o limite também de segurança. A Bahia, com uma embarcação dessa, na verdade, vão duas por questão de segurança e também a restrição é o combustível. Mas o deslocamento máximo acho que é 40 minutos, 40, 50 minutos. Entendi. Entendi. Ah, não dá aqui dois quilômetros. Não é muito. É pequeno. A área, com esses barcos, sim. agora, com o navio, aí a gente consegue vai mais longe, sem dúvida. Entendi. Sabe uma curiosidade que eu tenho, assim, quando eu fico muito tempo fora de São Paulo e eu volto, uma das coisas que me dá saudade, e aí as pessoas que não são de São Paulo vão achar ridículo isso, mas é o cheiro da cidade. Óbvio que o cheiro não é bom porque é muito poluído aqui, mas você tem aquela memória afetiva. Quando eu vou para o campo ou quando eu vou para a praia, uma das coisas que eu sinto muito a diferença é o cheiro. Você tem isso, Antártico? Você consegue? Você tem um cheiro característico da região? Tem. Tem. Na verdade, tem vários cheiros. Por exemplo, eu trabalhei junto com um grupo de aves, muita gente aqui nas pinguineiras, aí tem um cheiro característico do Gascob, muito o Crio, e tem aquele cheiro deles também. Às vezes você fala assim, ah, parece um galinheiro. Não. É um cheiro característico, como vem também você acaba, mas eu lembro muito o cheiro da alga, porque quando eu estou perto do mar, eu sinto o cheiro da maresia. Né? É isso pra mim. O do Crio é ruim, é tipo, você falou, não é um galinheiro, mas lembra. Não, lembra, é porque ele é forte, porque ele é concentrado, mas não é algo assim, que, ah, estou no galinheiro, está horrível. Não, não é isso. E da alga é um cheiro de mar, é isso? É cheiro de mar, eu lembro o cheiro de mar. Aliás, assim, lembra bem, né? E como você tem muito vento, o que marca muito da Antártica é o vento. Né? Então, você sente o cheiro da vegetação, né? E o mar, a gente está do lado, né? Legal. E como que é a acomodação? Olha, então, na Antártica, você pode ficar acampado, que eu acho que é a condição mais, assim, extrema, rústica, né? Acampado mesmo, uma barraquinha de nylon. Isso, barraquinha, tem umas barracas apropriadas, tem roupa específica, né? Esses são para os corajosos. Você pode ficar no navio, que também você tem uma acomodação boa, né? Ou você pode ficar nas estações de pesquisa, no caso, a estação brasileira, que aí, realmente, você está bem confortável. Você está protegido confortável no sentido, você está protegido do frio. Tem uma sala lá, que é a mais maravilhosa de toda, que é a sala de secagem. Então, quando a gente vai para o campo, então, você tem que estar bem agasalhado, e o problema é a mão, porque a mão começa... E trabalhar com luva é complicado, então, uma parte do tempo, você acaba tirando a luva para trabalhar. Então, você fica com os dedos já lá. E você ficar muito tempo exposto ao vento, você começa a sentir muito frio. Então, a gente programava pernadas mais curtas, e eu ficava sonhando com a sala de secagem. Então, volta a minha temperatura normal. Tem um tipo de secador de cabelo gigante? É uma sala quente mesmo, fica 40, 42 graus, e você coloca as roupas para secarem, só que a gente entra lá e a gente também fica esquentando. É, porque na gringa, quando você vai em cidades muito geladas, você entra na loja, tem aquele vento quente na entrada, para separar o... É, lá é uma sala mesmo, é para colocar as roupas, porque você está lá fora, elas molham, a bota... É sala de secagem mesmo, e ela fica mais quente. Então, era a sala que eu ficava sonhando, vou chegar naquela sala e vou esquentar de novo. Você pegou que temperatura ruim lá? É, uma é temperatura, outra é sensação térmica, a gente já pegou assim, se tiver, por exemplo, a zero, mas começa a ventar muito, você pode ter temperaturas negativas. Então, sensação térmica, eu já peguei menos 17. Dói os dedos. Mesmo com luva? Mesmo com luva, se tiver exposto, sim, sem dúvida. Então, eu lembro uma vez, até marquei, eu levei um termômetro que a gente controlava a temperatura, estava marcando menos 2, mas estava um pouco de vento, então ela estava batendo os menos 10, não dava para trabalhar muito tempo, a gente teve que voltar. Porque começa a doer, você tem que manusear muito as coisas, então não dá para trabalhar. E você, para manusear, você não pode estar com aquela luva muito grossa? Não, então, depende do tipo de trabalho. Tem a parte grossa, porque você vai lançar um amostrador, então você precisa ter, mas depois, a hora que você vai separar, o material, você tem que ter um ajuste fino, então você tem que estar com uma luva mais fina, ou dependendo do caso, você acaba até tirando a luva e trabalhando, mas não é bom, porque a mão, a luva é sempre um problema lá, para trabalhos delicados. Rosalinda, você, se a gente está falando da Antártica, é um lugar que está, eu queria entender o quão frágil é a região, porque é um lugar que está distante, então teoricamente isso seria positivo, mas ela tem algumas características, por exemplo, ela não tem proteção do campo eletromagnético da Terra, e aí você está falando de poluição pela atmosfera, imagino que isso tenha um efeito. Então, lembra que chegam até lá atenuados, você tem uma atenuação, porque desses compostos que chegam até lá, o que eu tenho visto assim, os lugares que acabam ficando mais impactados são onde tem, digamos assim, uma ocupação, essa área da península é a mais visitada por turistas, e também onde tem o maior número possível de estações científicas, então você tem um número pequeno, constante lá também. Mas existe um cuidado nisso? Existe, sim, sem dúvida, tanto na parte científica também, para você não lançar os resíduos, um controle muito grande, mesmo dos turistas também, lógico, eles têm, mas em só o fato da gente ir na região se acaba impactando, tá? Não falar, olha, estamos levando, eu acho que assim, comparado com o resto do mundo, está ótimo, digamos assim, está bem mais preservado do que uma região que a gente vê está toda hora usando e ela acaba ficando mais degradada, mas ele acaba sendo o nosso termômetro mesmo, a gente tem que cuidar mesmo para várias situações, tem os estudos da parte das mudanças climáticas também, principalmente na região da península, ela é a que está, digamos assim, aquecendo mais, então a gente vê mais um derretimento, mas acho que isso é um estudo ainda muito mais aprofundado, o que eu tenho visto no caso dos poluentes que eu tenho estudado, eles estão no nível, digamos assim, seria o nosso nível básico. Tá, então a gente não tem um risco, né? É que é difícil dizer risco assim, né? Tá, não, perfeito, é uma região muito relevante para o planeta, não é? Eu não sei se as pessoas tensão na sua mandíbula, me dá dois ou três motivos do porquê que a Antártica é relevante para o mundo. Ó, vamos lá. Sem medo, tá? Porque é uma pergunta difícil mesmo. Ó, eu imagino que um deles seja porque, como o ser humano é muito difícil de chegar, e você comentou, talvez tenha essa pouca ação do ser humano lá, você consegue estudar o planeta, eu imagino... Perfeito, então para pesquisa é muito importante, muito bem, o que mais? Aqui eu acho que entra também na parte da pesquisa, mas o mar, eu imagino que deve ser a região mais limpa de todas, então vida, até, sei lá, tentar voltar atrás, tentar identificar ali, como que está a vida marinha sem a mão humana também, sem o... É, mas acho que isso vai entrar na parte de pesquisa. Eu chutaria nessa história aí, Rosalinda, me disse se eu estou certa ou não, de ajudar a regular a temperatura do planeta ou não? Também, sim. Posso ajustar uma? Pode. Se é um reservatório de água doce que se derreter, lascou? Eu já pensei o contrário, o principal reservatório de água doce do planeta. Mas é um reservatório de segurança, né, que na teoria a gente não deveria precisar usar. Exatamente. Tá. E eu acho que um dos bens mais preciosos da Antártica é esse reservatório de água doce, eu acho. E ao longo de 26 anos você viu esse gelo diminuir? Então, na região nós estamos sim, porque nós estamos na parte da península. A gente tem observado áreas que elas, na verdade, você tem no inverno cobre totalmente, depois no verão vai descobrindo, então ela está avançando mais, está indo mais para dentro. Está ficando menor. Tá, mas aí tem um estudo, tem um grupo estudando exatamente esse recuo das geleiras, né, é que nessa região particularmente tem, tanto que a parte dos estudos estão perto da península mesmo. Entendi. E você vai fazendo pesquisa, você tinha falado, você colhe cocô de pássaro, você faz na terra, você tinha comentado, você falou de sedimentos, está falando de lama? É, embaixo da água, quando a gente fala de sedimentos, a gente coleta, como eu trabalho com o mar, você vai coletar os sedimentos, né, eles também são bons reservatórios de poluentes. Acho que tem umas imagens de coleta aí, Mandíbula, acho que dá para mostrar. Tem uns vídeos também que eu te passei depois. A água também? A água também, só que no caso dos orgânicos, ele concentra, você tem que concentrar muito mais. Esse é o sedimento, isso mesmo. Estou vendo a tua mão aqui, que tamanho que isso aqui? É uns dois, três palmos? É uma bandeja assim, desse tamanho, sim. E essa garrinha? No caso esse é pequeno, mas tem outros maiores. Essa garrinha vai lá no fundo e pega o sedimento? Exatamente, aí está vendo, a gente tem que passar para essas bandejas de alumínio, né, e depois fechar. Então você fazer isso com uma luva muito grossa é complicado. Eu estou vendo a luvinha ali, está fininha. Mas eu tenho uma outra por baixo. Então ela vinha de lã. É isso mesmo. É que nem brasileiro quando vai para os Estados Unidos, os caras, 30 roupas, 30 camisetas. Não, não, é que você leve. Aí você põe uma luva, eu praticamente uso uma luva fininha por baixo e coloco essa porque você suja, né, então. Isso é uma lamona, né, uma lama. Sim, e isso é uma informação importante. Então a lama, geralmente, é que propicia o acúmulo de poluentes. porque tem região próximo da costa e tem muitos geólogos que me matam, muitas pedras. São rochas. Então você vai se afastando e isso aí deve ter sido em 40 ou 60 metros de profundidade, provavelmente. Aí você já encontra. Nessa região é tipo um fjorde, então você vai caminhando e de repente você chega lá em 200, 500 metros de profundidade. É um fjorde mesmo. É uma área vulcânica, pedrinha ruim porque daí o próprio movimento da água leva o sedimento embora, isso? na verdade, esse que vai pra lá é do derretimento da geleira, né? Sim. Que vai, né? Então a gente tem vários pontos na Bahia que a gente faz com aquela embarcação. A gente tinha uma lancha que agora ela está em desuso. Então a gente está usando os botes. Os botes não são muito práticos esse tipo de coleta. Esse daí... Por quê? É porque eles não... Você precisa de área pra você trabalhar. Ah, porque eles são pequenos. É, são pequenos e eles são desajeitados porque às vezes você tem que fixar dependendo do tipo de coleta que você tem que fazer. Então você precisa de área pra trabalhar. E essa estrutura é da marinha, Rosalina? Essa estrutura... Esses botes são da marinha? Sim, sim. No caso do Brasil é gerenciado pela marinha do Brasil. Os outros países você tem empresas privadas? Empresas... Tem, tem a Estação Bolonesa que está próximo é particular. Os peruanos também é a parte... Não eles revezam é marinha, aeronáutica, né? E os americanos também já é particular. Não é... No geral, acho que os países da América do Sul eles são quase todos gerenciados por ou marinha ou algum órgão militar. Eu imagino que seja uma questão financeira até, né? É uma estrutura mesmo. Você precisa de navio, você precisa de avião. Então é mais complicado mesmo. E caro, né? É, não. Por isso que eu falei. Acho que é uma questão financeira, né? Sim. O Brasil não é um país que tem grana de pesquisa. Na verdade, tem um investimento. É que é um décimo do valor do investimento da logística. É muito caro. Ué. Agora, eu queria entender o seu dia a dia. Então, dia a dia lá na coleta é assim. A gente depende muito das condições climáticas. Então, tem uma rotina porque tem que ter uma rotina. Até as fotos aqui são quando os dias estão muito bons, né? O que eu chamo de dia de muito bom? Não é um dia necessariamente de sol. É um dia sem vento. Sem vento e com visibilidade. Que de repente, acho que eu devo ter mandado uma foto que mostra, de repente você não enxerga um palmo na frente. Tem uma foto de neblina aí. Exatamente. Aí você não tem condições de sair, mesmo que não tenha vento. Porque você não enxerga. Exatamente. Nossa. Isso é na frente da estação. Não vê nada. Exatamente. Aí sem condições. E não está ventando, pode observar. Está tranquilinho. Então, a gente tem uma rotina porque tem um grupo que cuida. Na verdade, você está em um alojamento. Tem horário para o café, tem horário para o almoço. E normalmente é feita uma reunião no dia anterior que se organiza as saídas, né? Qual a necessidade de logística, né? Vai precisar deslocar com o barco amanhã, por exemplo, não vai ser o dia bom porque a previsão não é legal. Então, vamos fazer um trabalho interno. Então, muito assim, você tem que organizar em função dos dias. Você pode ter essa rotina normal, tanto que tem uma rotina mesmo de domingo, folga do cozinheiro, então o pessoal se reveza na cozinha. Mas, às vezes, o dia bom está justamente no domingo. Então, dependendo. Como o grupo está falando, nós vamos trabalhar, folgar durante a semana e trabalhar no fim de semana, né? Então, você não tem um horário. E tem que aproveitar, né? Sim. O tempo é curto. Exatamente. Qual é o prazo normal de um pesquisador ficar lá? Então, depende assim, para chegar lá, no verão, tem os voos de apoio. O navio normalmente sai em outubro, chega lá no começo de novembro. Vamos voltar, vamos dar dois passos para trás. você mora em São Paulo. Eu moro em São Paulo. O que você faz? Você sai daqui? Eu, assim, ou você embarca no Rio de Janeiro, que é onde é a saída do navio ou do voo de apoio, ou embarca no Rio Grande do Sul, que é Rio Grande, que é onde é um posto de abastecimento. O navio para lá para recolher material. E o avião para em pelotas. Então, você pode ter acesso, ou ultimamente, por causa do volume, a gente tinha uma parada em Punta Arenas, que é no Chile. O avião está lotado, que tem material, então a gente ia para o Chile, para Punta Arenas, e de lá, esperar para atravessar o Drake. E essa travessia é perto? Quanto tempo? Então, de avião, duas horas e meia em tempo bom, porque tem que ter condições de tempo também bom. De navio, dois dias e meia. Nossa! É rápido. É rápido até. É impressionante como a vivência, para a gente, dois dias e meia é uma eternidade. Que viagem que você leva dois dias e meia? E é só uma travessia. Então, mas é o que acontece, tem que ter condições também de mar. Antigamente era risco. Hoje, a previsão meteorológica está bem melhor. Temos mais recursos. Porque o Drake tem um histórico complicado, né? Exatamente. Então, você arrisca. Já teve a ocasião que o navio tem que atravessar os canais chilenos. Isso leva um dia de viagem, mais ou menos. E ficou, lembro que teve um navio que ficou esperando há uma semana o tempo melhorar. Porque estava muito arriscado atravessar. Cara, você já viu o documentário dessa região? Está um baita medo. Porque, obviamente, o documentário vai mostrar os piores cenários. Eu já atravessei o Drake várias vezes de navio. Graças a Deus, todas tranquilas. Mas foi tranquilo, tranquilo mesmo? Não, aquele mar. Não, um pouco agitado, mas nada absurdo. Pegar mar nove, essas coisas. Graças a Deus, não. Mas é um risco que você corre. Então, antigamente era meio risco. Agora, você tem como se programar. E do avião é interessante, porque o avião também tem que ter visibilidade. O que acontece? Quando baixa aquela neblina lá, ele não distingue o que é terra, o que é... É tudo branco. Ele não consegue aterrissar. Então, já aconteceu de chegar até lá, ele sobrevoa uma, duas, na terceira, não conseguiu, ele tem que voltar, senão não tem combustível. então você leva e você vai duas horas e meia e mais umas três, você fica o dia inteiro lá. Já aconteceu várias vezes. Mas existe a possibilidade então de você sair de São Paulo e, sei lá, Buenos Aires, Punta Arenas até a base? Na verdade, o nosso caminho é pelo Chile, porque o acordo tem a base chilena que tem uma pista pequena de pouso lá. Então, a gente utiliza geralmente, apesar que agora acho que estão usando a Argentina também, mas o caminho geralmente é pelo Chile. Vai ter que ter Santiago ou Punta Arenas? Então, se você for de avião e for pegar o navio lá em Punta Arenas, senão você sai do Rio de Janeiro, aí você faz toda a travessia de avião até chegar lá na Ilha Rei Jorge, que é onde tem a pista de pouso. Sim. Se você pudesse optar, você iria de avião ou de navio? Se eu pudesse optar, eu iria de navio, mas quando eu tenho duas meninas em casa, criança, eu tenho que ir de avião. Mas você acha que o avião é mais seguro? Não, acho que não, mas vou fazer o quê? Vou ficar o mesmo navio? Não dá? Quando tem uma areia do Rio de Janeiro até lá de navio? Ah, uns 10, 11 dias. Então, e de volta... Mas o navio não passa no Chile? Não dá para você entrar nele no Chile? Ah, não, não. Não, na ida, não. É que ele faz assim, ele vai e volta várias vezes para o Chile para reabastecer. Então, ele faz a travessia, mas quando ele sai do Rio de Janeiro, ele para em Pelotas e de Pelotas ele vai direto para o Antártico. Mas aí acho que o esquema... Pelotas, Antártico. É. Pode ser. É que uma coisa que eu acho que você deve ter curiosidade, assim, por exemplo, o Iberê quer ir para lá. Você pensa em ir com uma pesquisa ou você pensa em como turista? Não, eu não gosto da ideia de ir como turista para você ficar preso no programa turístico do navio que você está. Então, vamos ver uma colônia de pinguim, vamos ver uma geleira, vamos ver não sei o quê e aí volta. Eu quero ficar um tempo lá. O que eu acho legal é acompanhar esse dia a dia da estação, entender como funciona uma estação, ter um pouco de liberdade para explorar a região em volta no tempo de... Você falou uma coisa interessante, o explorar, a questão de segurança é bem forte, porque você não pode sair sozinho. Ah, mas o explorar é andar pelo menos uns 500 metros. 500 metros, tudo bem. Tem uma área lá que tem uma... Essa é a extensão antiga. Então, nessa área onde você tem visibilidade, você consegue se deslocar, senão você tem que sair com o rádio e acompanhado, tem um quadro que você tem que colocar onde você vai. Dependendo da região, tem que ter autorização. A questão de segurança é séria lá. Porque você pode, pode acontecer tudo. Era uma vez que nós fomos coletar, na época que não tinha tantos recursos e o marinheiro era um marinheiro muito experiente. Nós fomos do outro lado da ilha. Como era longe, dá para ir caminhando, mas falei, não, vamos de bote que é mais rápido. A gente foi do outro lado e eu só observava ele assim, olhando para lá, faz sério. Aí eu olhei para ele e falei, tudo bem? Ele disse, vocês vão demorar muito? Eu falei, precisamos de pelo menos uns 10 minutos. É bom correr que o tempo vai mudar. Não deu outro, foi o tempo certinho de a gente chegar que já estava com ondas altas, quase a gente não consegue desembarcar. O joelho dele estava doendo. É, provavelmente, graças a Deus. Se tivesse ido a pé? Não, não ia chegar, ia ter que parar nos refúgios. Ah, tem uns refúgios no meio do caminho? Tem, tem, tem um refúgio assim. É que na verdade você tem que ter uns bons abrigos no meio do caminho, né? Qualquer um na verdade pode usar, tem um mantimento, porque às vezes você pode ser pego de repente e acontecer. Então, antigamente assim, às vezes não arriscava. Hoje, como você tem uma previsão um pouco melhor nesse sentido, você consegue confiar mais, ah, vamos ser uma brecha. Então, sempre se organiza. Então, por isso que a rotina, assim, existe uma rotina. Ah, hoje não consigo fazer coletivo, é laboratório. Ou, como tem internet, trabalha. Trabalha, home office. Home office. Antarctica office. É Antarctica. Pra falar a verdade, eu preferia antes, porque a gente ficava mais no lugar mesmo, assim, aproveitava mais o ambiente. Não chegava os WhatsApp da família. Não, na família de trabalho também, com outras coisas você não ia conseguir resolver. Como é que é internet lá, Rosalinda? Agora tá ótima, tá bem boa. Você consegue dar uma aula de lá, então? Consegue, né? O pessoal tem feito, como é que fala, lives. Eu tenho uma disciplina que a gente faz dentro, acho que a gente consegue combinar com eles. Está horário, vocês entram, aí vocês mostram, de repente, eu sempre peço pra eles mostrar como tá o tempo, ó, congelou a Bahia, porque eles passam o inverno todo, não tá congelado, porque a gente aproveita e já o gancho e já explica sobre essa parte, né? Também. Essa parte é boa, mas pra quem tá trabalhando lá o tempo é tão rápido que você... Ah, e uma coisa interessante, luz. No verão tem muita luz. Então meia-noite, claro. Aí escurece um pouquinho, bem pouquinho, depois uma hora da manhã, claro, de novo. E isso não dá um distúrbio, não fica meio atorado? É, você tem que dormir com uma coisa bem escura mesmo, senão é difícil. É, tem que ter um blackoutzinho ali, né? Tem, mas você acostuma, mas é que você quer fazer um monte de coisa, quando você veja a tarde e você ainda tá aceso, né? Normal, vai ser muito normal. Uma coisa que me dá a impressão é que você fica muito ao sabor da natureza, né? Você depende do vento, da condição do mar, da neblina. Então é ela que define o calendário. Sim. Isso é bom ou isso é ruim? Eu acho que isso é muito bom, sabe? Porque a gente tá acostumado a nós fazermos o nosso do jeito que a gente quer e não necessariamente é o melhor. Então eu lembro nessa, numa das últimas viagens, tinha um grupo de visitantes então eles estavam doidos pra chegar na Antártica e tava com um tempo muito ruim. Nós ficamos, acho, uns quatro dias em Punta Arena esperando o tempo. Aí, como eles estavam pensando, não, precisamos voltar. Aí o piloto arriscou ir pra lá. Eu falei, olha, acho que a gente vai voltar. Ai, eu não acredito. Eu falei, já aconteceu isso. Eles estão forçando porque tá muito tempo parado. Vocês têm que ir embora. Isso é feito. Chegamos lá, voltamos. Então foi uma frustração. Pra quem é a primeira vez, ai, eu vou chegar. Eu falei, não, já aconteceu. Não adianta forçar. Você não consegue chegar. E o aeroporto é longe da base brasileira quando você chega lá? É, tem o navio, fica aguardando. Nós embarcamos no navio. O navio, ele, na verdade, é perto, mas você tem que o acesso é pelo navio ou o helicóptero. Porque os navios também, eles têm helicópteros, eles chamam de aeronaves. E aí de aeronave, 20 minutos. Embarca na aeronave, você chega do outro lado. Mas também tem que ter condições adequadas pra voar. Mas 20 minutos de helicóptero não é perto também não, é longinho. Ah, mas é uma vista muito linda. Nossa, não. É um sonho. Muito lindo. Vale a pena. Eu fui algumas vezes, porque nem sempre é possível. Eles fazem muita carga também. Os botes são mais utilizados. E isso, sem dúvida. Rosalinda, e preparação? Por exemplo, roupa. Roupa, você não precisa levar nada porque lá tem tudo. Não, na verdade, assim. Roupa se diz roupa de frio. É. Não, então, a roupa de frio, lá em Pelotas, nós recebemos o que a gente chama de andaina. Que você coloca, esse é esse macacão laranja, que é pra prodiga, que a gente chama de mustang, que ele é pra flutuar, que ele é colchoado. Tem pra gordo lá ou não? Ah, tem pra vários tamanhos. Tem, pode ficar tranquilo. Tem uns cientistas gordos que nem eu lá. E aí você tem casaco, aqueles casacos mais grossos, próprios pra regiões frias, jardineiras, bota, principalmente. Com o tempo, assim, eles compraram muito, assim, os números muito grandes, acho que é nosso grupo. Principalmente as mulheres mais baixinhas tem problema, fica enorme. Então, com o tempo, eu acabei comprando um casaco adequado. Porque imagino que isso vem por causa do exército, né? Que era uma galera mais masculina, mais homens e... Acho que foi o primeiro fornecedor, eles eram alemães, os alemães são essas grandes. O meu primeiro macacão ainda era enorme, então. E depois, é, agora eles mudaram os fornecedores, então tem uns números mais. Porque você precisa ter roupa, não pode ser muito pesada, você tem que ter roupa quente, mas confortável. Ser moderna. Então, mas, por exemplo, quando você sai lá, alguma vez você saiu com o teu tênis, não? Então, se não tiver perto da estação, dá pra andar com o teu tênis. É um tênis mais, assim, digamos, não um tênis, esse tênis de verão aqui, um tênis mais confortável. Uma botinha, mas não uma bota especial, alguma coisa. Mas lá eu prefiro andar com a bota mesmo, que eles chamam caribu, que ela é mais resistente. Porque, principalmente, quando tem gelo, é um problema, porque você pode escorregar, então você tem que tomar cuidado. Não, imagino que você já blindada também por causa da água, né? Você não sabe. É, você tem várias maneiras. No fim, eu acabava levando uma galocha mesmo, porque eu podia botar uma meia bem quente, porque é pra não molhar. Meu irmão lançou, você viu ou não? Duas botinhas? Não. Uma de cano longo e uma de cano curto. Pede uma pra ele, pô. Olha só. Pô, as coisas que eu tenho dele lá... É, não, é bem legal, você vai gostar. E... Porque ele trabalha com aventura, né? Ah, tá. Mas, porra, pra neve, deve ser blindada também. Pede pra ele, cara. Ele vai te mandar, ele vai adorar te mandar. Então, o pessoal que escala, que faz aí, geralmente tem... Hoje em dia tem, acho que, roupas e calçados melhores. Nos antigos, você parecia um astronauta. É. Uma coisa assim, desconfortável, né? Mas você fala, ah, vou passar frio. Não é uma preocupação, nem é tanto frio. Você tem que proteger bem o pé. Onde você perde calor? Mão, pé e cabeça. Você tem que estar protegido. É, no meu caso, principalmente. Não tem nenhum cabelo pra segurar o calo. Rosalinda, e qual a parte chata? Tem ou não? Por exemplo, banheiro tem alguma particularidade ou não? Não tem. Então, eu quero falar assim, se você está na estação, estação de pesquisa, tem banheiro. Dá pra tomar banho. Praticamente, a estação brasileira tem dois lagos ótimos que abastecem, então você toma um banho maravilhoso, quente. No navio também tem, porque é água desalinizada, então você tem água. Nos acampamentos já é um pouco mais complicado. Então, cada um tem a técnica lá como é que eles vão fazer a parte de asseio. Porque você não pode deixar nada lá. Tem que trazer tudo de volta, sim. E você chegou a ficar em algum acampamento? Não. Nunca tive coragem. Eu fui visitar um, eu era que era próximo, eles estavam testando umas barracas, eles convidaram pra, vamos, venha tomar um café aí. Só que estava um dia que estava muito frio, frio, frio. Onde é que esquenta aqui? Ele falou, só quando você entra naquele saco de dormir. Mas esses acampamentos são de pesquisadores ou são de aventureiros? Não, não, de pesquisadores. Dependendo, principalmente do pessoal da parte da geologia, que tem que ficar no campo, então eles acampam. Tem, assim, aventureiros, pode ser que tenha, mas geralmente não tenho visto. Eu descobri que tem maratona até num trecho da Antártica. Maratona? Da galera que está lá? Não, de fora, né? Cara, que lindo. Ai, se correu uma maratona, eu não estava esperando essa informação. Eu vi em algum lugar, procura ver. Você foi pra, aqui não é a maratona, né, do final do ano, como é que chama? São Silvestre? Não dá pra chamar de maratona, né, ela é pequenininha. São Silvestre é 15, só a maratona é 42. É, não é nem semi, né, porque ela é só 15. Não é nem meia. Ela tem uma subidinha maldita ali, né? É, o pessoal compara a meia maratona por causa da subida, mas acho que nem chega também. Eita cara, mas, bom, você falou que é seco, né, o clima. É seco, é seco. É, mas deve ser difícil correr lá, em casa. Deve ser terrível. Então, eu achei por acaso, fuçando na internet, você vai achar uma maratona, é um trecho da maratona, que acho que pega as ilhas. Na verdade, o que você tem que pensar, antarxica, a gente pensa, aquele TG, eu falo, não, onde está concentrado, na ponta da ilha, nas ilhas lá. Então, lá é uma temperatura um pouco mais amena comparada com os demais e também é onde tem mais acesso, tem muito movimento até. Uma coisa que eu queria te perguntar, você deve ter pego a época da base antiga e da base nova. Sim. Qual que é, é muito diferente, o que que tem no, pelo menos vendo, parece maravilhosa a nova. Não, sim, teve uma evolução em termos de estrutura, a nova é maravilhosa. Nossa, foi bem projetada. Eu percebo mais nos laboratórios, porque antes era mais, uma coisa mais. Um container antes, né? Mas eram ruins também, atendiam o que a gente precisava, né, então a nova tem todo esse cuidado também, com a segurança, porque incêndio na Antártica é um risco, assim, muito grande, porque é muito seco, pega fogo fácil, né? E ficou muito bem, muito bem montada a estação, né? A gente teve caso de incêndio lá, né? Sim, em 2012, exatamente. Que queimou a base, quase perdeu a base. Não, praticamente, só os módulos externos que se mantiveram, a outra foi queimada, foi um problema no gerador, que é onde pode ocorrer mesmo, né, então, e de lá pra cá, isso foi em 2012, levou oito anos pra que ela ficasse pronta, não, oito, é, peraí, sete, oito anos. É, porque não é só uma questão de grana e de, né, então é uma questão de logística também, né, que não é simples. Na verdade, o que demorou foi a licitação, porque você abre pra, em, no Brasil e depois você abre pra fora, então, quem ganhou foi uma empresa chinesa, a Seieck, então, isso leva um tempo, você primeiro tem que ver se tem alguém que possa fazer no Brasil, e depois, na sequência, você abre pra fora. Quem que é o louco que vai mandar os funcionários lá pra Antártida, construir uma base. e se der ruim, se alguém se machuca, tem uma pedra no rinho, uma... Ah, então, tem o, na verdade, o apoio, aí, geralmente eles ajudam, tem, tem que deslocar o mais rápido possível pra cidade mais próxima, que é Pontarenas. Mas aí deve ter um médico lá ou não? Não, médico tem, sim, tem médico. você não vai ter a estrutura toda lá. você tem, é, talvez fazer cirurgia, assim, complicada, não, aí, não, você pode ter, o que é o problema maior? Adelante, você se machucar, você pode ter um problema, você torcer o pé, né, um dente, mas, assim, sempre quando algum problema que você tem, que precisa, realmente tem um hospital pequeno, na Vila das Estrelas, o que é a Vila das Estrelas? É dos chilenos, eles têm uma pequena cidade lá, né, porque eles são territorialistas, então, eles ocupam a região, em caso, no futuro, se isso levar em consideração, eles têm até pessoas que tiveram filhos na região, mas é um hospital simples também, não tem nada muito, então, é a primeira forma, voltar para o continente. É, ser outra dúvida, quem manda chuva lá é o Chile, na região brasileira? Na verdade, é um acordo, o interessante da Antártica, é que você tem um acordo entre os países, até uma coisa interessante, a primeira vez que eu fui para o Antártico, foi em 89, né, nós temos quatro fases, o Brasil, você identifica quatro fases do programa Antártico brasileiro, né, ele aderiu, acho que na década de 70, mas a primeira viagem ocorreu em 82, para 83, foi, e nesse mesmo ano, ele já procurava um lugar para estabelecer a estação, né, e no ano seguinte, começou a construção da estação, então, nessa primeira década, coincidentemente, são em torno de 10 anos, era coordenado pela Marinha, tanto a parte de pesquisa, eles convidavam da área, interessa alguém da parte de geologia, vamos convidar o professor, ou quem trabalhava com crio, então eram convites, eu peguei o final dessa primeira fase, então, depois de 90, 91, aí mudou, eles começaram a trabalhar mais com o Antártico, como um ambiente para preservar, não para fazer exploração, que a primeira ideia era sondar na tarde para fazer exploração mesmo, ação de recursos, óleo de baleia, não, recursos minerais, o óleo de baleia, na verdade, foi a primeira coisa que eles começaram a controlar, porque antigamente tinha essa exploração, das rocas, das baleias, não foi o contrário, eu li uns números que são assustadores, porque elas caçaram milhões, sim, muito, então, a loja de abençoamento já não era mais a exploração, né, dos recursos vivos, dos recursos minerais, só que a partir do final do sé, da década de 90, o começo, o grupo, né, que são vários países, né, na verdade, a Antártica não tem dono, mas na verdade tem um grupo, que é do Tratado Antártico, que fazem parte, o Brasil aderiu, né, e resolve o que é feito em termos de Antártica, né, então eles passam a adotar o de proteção ao ambiente, que é o protocolo de Madri, então a partir de 91, entrou o protocolo, então nenhum país podia fazer exploração, apenas pesquisa, então a parte da pesquisa que estava com a Marinha, passou para o CNPq, aí foi um caos, porque eles não tinham estrutura, é muito diferente, né, então ficou muito tempo, não tinha dinheiro, né, e eu peguei exatamente essa fase de transição, assim, mas como é que a gente vai, né, então você não tinha o mínimo, né, então, né, de 90 até 2000, foi uma fase, assim, de recursos muito escassos para pesquisa na Antártica, pelo menos em termos de Brasil, né, tinha o interesse, porque o que justificava o país fazer parte do sistema tratado, era ter pesquisa, então você tinha que ter pesquisa, né, a vantagem é que todo mundo era muito apaixonado por trabalhar na Antártica, então não era difícil encontrar pessoas que quisessem participar, e eu peguei exatamente essa fase, e depois de lá para cá, principalmente aí na década de 2000, 2000 para 2000, começaram a investir em pesquisa mais, assim, não individualizada, mas em grupo, mais integrada, aí teve mais investimento do MCT, do Ministério do Meio Ambiente também, então foi uma fase bem, assim, próspera em termos de recursos e de incentivo, né, 2000, aí chegou 2012, teve um incêndio, então, como se tivesse, desse um break, mais ou menos, porque os navios começaram atuando, mas a estação também tinha um grupo muito grande trabalhando lá, então, eu queria fazer uma, que é adaptação, eu lembro que no, o ano do incêndio eu não estava lá, mas no ano seguinte eu fui, e montaram uma mega operação, tinha navio até da Argentina ajudando, tinha uns cinco navios na área, eu nunca vi tanto navio assim, trabalhando, impressionante. Você está em pesquisa de campo, você não pode parar e voltar depois, você perde a pesquisa, né? Obrigado. É, mas tem um fator político também, é importante, no caso, todo o país tem que ter a sua presença lá, e então, nessa fase, então, tem que ter uma estação, mas as pesquisas não pararam, porque teve incentivo, os navios, então, você tem que fazer um rearranjo, porque não tem vaga para todo mundo, mas foi uma coisa assim, bem marcante, assim. Então, agora em 2022, nós estamos indo para a próxima fase, vamos ver o que vai ser agora, temos a estação nova. Mas é um, você está com um olhar otimista, para isso ou não? Eu acho que sim, é que como, assim, depende muito do incentivo, pelo menos, mesmo mudando os governos, a Antártica nunca foi deixada de lado, acho que é um dos poucos problemas brasileiros que não foi interrompido, mesmo com altos e baixos, então, sempre tem o interesse, é um, digamos assim, é um local estratégico, politicamente falando, cientificamente para nós, sem sombra de dúvida, mas para nós é assim, se a hora que o Brasil não tiver mais interesse na Antártica, acabou tudo. Por exemplo, você não tem lojinha, não tem nada, né? Mas eu não vejo, eu acho que isso não vai acontecer. Legal. Então, eu sou otimista nesse ponto, mas assim, é que a gente não sabe como as coisas vão caminhando. Por exemplo, eles estão para lançar um edital, não saiu, porque ainda não tem dinheiro, então, não sabemos. Você estava falando do banheiro, a água potável, a gente tem que levar? No caso da estação, tem os lagos, tem um tratamento para a água. Não dá para ter um gelo e beber? É que no gelo também, você pode ter os pinguins, os raios, então, eu acho que não é tão recomendável assim. Tem o cocôzinho do pinguim. Eu já estava imaginando. Não, numa emergência, tudo bem, mas você tem... Imagina os covid anabolizados que tem lá. Você tem que ferver a água, né? Não, que não seja, assim, dependendo da região, se não tiver, mas sempre é um risco, né? Rosalinda, e você, como a gente está embaixo da estrutura da marinha, você, obviamente, que você tem essas coisas que você falou, ah, puta, tem que reservar o barco, aí tem a hora certa para sair. Sim. Mas você pode sair a hora que você quiser ou não? Então, a hora que eu quiser, sim, se o tempo estiver em condições, eu tenho que fazer um acordo, porque, na verdade, eu tenho outros colegas também. Mas se você tiver uma dupla lá e falar, puta, vamos sair meia-noite aqui, tá de boa. Se o chefe autorizar, sim, depende. Então, tem uma... Tem uma estrutura, tem uma logística, então depende muito, assim, de como eles gerenciam. No geral, todo grupo que vai para lá tem noção dessa... Não dá para fazer aquela... Trabalhar das oito às cinco, não é escritório. Então, você tem que ter noção, já teve ano que a gente saiu dez da noite, porque o tempo estava bom, tranquilo. E de manhã não estava, por exemplo. Pode acontecer. Então, assim, você nunca sabe. Então, você tem que ter em mente, assim, dá para fazer? Já embaixo que é umas três da manhã. Ah, deu brecha, vamos embarcar, senão a gente não consegue sair, né? Então, você tem que estar atento também a essas... É um tempo realmente dito, e eu acho que isso é importante, porque você aprende a entender o ambiente e respeitar também. É ser forte. Te dá uma certa humildade também, né? É isso, a gente percebe quando a gente é pequenininho, né? Exatamente. E lá, você sente isso muito forte. Inclusive, acho que nesse nosso mundo agitado, a gente, assim, não para para observar. eu acho que o que falta, não só o cientista, mas qualquer ser humano, é observar. Você não consegue observar as coisas, você olha, mas você não enxerga. E lá, você tem que estar atento, né? Então, você tem... Eu lembro lá do mergulhador, observando tudo, falando, vamos embora, porque vai fechar o tempo. Experiência dele, já era a terceira vez dele, ele já conhecia. Então, isso é bom, você já estava lá tranquila, não? Daqui a pouco, pega de surpresa, hein? Você sempre foi no verão para lá. Sim. Então, você não viu noite lá? No final do verão, você tem noite. Às vezes, a partir das nove horas da noite, já começa a ter... Eu já vi até a estrela lá, a lua. Isso que eu ia perguntar. É muito nublado, mas imagino que tenha céu... Tem, claro. Tem. A estrela lá, é muito melhor a visualização? Olha, quando o céu está limpo, é lindo. É bem bonito, você enxerga. Nossa, bem legal. E a aurora? Não, lá a gente não pega a aurora, a aurora está mais para baixo, porque nós estamos muito para cima, né? tá. Lá a gente pegou o céu bonito, já pegou uma lua cheia maravilhosa lá. Até o meu aniversário, geralmente, é final de fevereiro. Teve o dia do meu aniversário, foi a noite estrelada, foi um presente. Foi lindo. Legal. Bem bonito mesmo. E dia de sol, que a gente geralmente tira fotos bonitas no dia de sol, mas a parte do tempo é nublado. É a maior parte? É, boa parte. E quando chega perto da meia-noite, mesmo que tiver sol da meia-noite, esfria ou não? Não, a temperatura eu não vejo tanta variação. Dá, assim, muda pouco. Quando tem sol, esquenta, óbvio, mas assim, tá mais ou menos mantendo. O que muda muito é o vento, você começa a ventar muito aí, você sente mais frio mesmo. Aí não tem jeito. E qual o barulho lá? A do vento. É só o vento? Não o vento. A das aves. As aves. Em qualquer lugar que você tá, você escuta a ave ou não? Tem muita ave, eu escuto. Geralmente você tem. Sempre tá, é como que aparece. É, tem. A gente já pode falar que é dos passarinhos. Tá fazendo barulho, tá cantando. Não, é uma coisa que, assim, o que me chama muito a atenção, perto das bases, costuma ser barulhento. Porque tem gerador, tem movimento, tem mar. Você se afasta um pouquinho, você ouve o barulho da natureza. É o vento, quando tem vento, quando tem vento, você não vai sair, né? Mas as aves, nossa, fica muito nítida. Ou porque tem as focas, tem os outros animais também, né? Aí, uma das experiências que mais me marcou em termos de campo mesmo, foi uma vez que a gente teve que ir nas pinguineiras, fazer coleta de carcaça, então você tem que entrar com cuidado, né? Então, só não pode ficar em pé, você tem que abaixar para eles não se assustarem. Então, eu sentei lá numa pedra e fiquei quietinha para eles não se assustarem para poder pegar ou as carcaças com cuidado. E isso foi um momento, assim, nossa, parece que mágico, um silêncio. Só estava eu, porque os meus colegas estavam um pouco mais longe, porque cada um foi para um lado para adiantar. E eu fiquei observando os pinguins, eu falei, gente, parece que eu entrei em outro mundo. É uma sensação tão doida que eu olhei. Mas você estava, se o senhor pensar. Não, estava mesmo. Eu falei, eu não estou representando uma ameaça para eles, estou como observadora. E eles estavam no mundo, como se, nossa, é uma outra coisa. Mas você estava em outro mundo, esse é o ponto. Eu estava mesmo. Aquilo foi uma coisa, eu falei, gente, só estava eu e eles. E o povo longe, foi muito legal, foi uma sensação que eu voltei. Nunca imaginei, é o parar e observar. Eu falei, pareceu assim, durou acho que cinco minutos, porque também não podia ficar muito tempo, mas foi muito marcante na minha vida. Tem tédio lá ou não? Que aqui não tem mais, né? O que você diz? Tédio. Olha, nunca senti tédio lá, não. Você sempre tem alguma coisa para... Olha, só de você olhar as coisas bonitas, você tem que andar com a câmera, porque sempre vai pegar uma coisa maravilhosa, ou simplesmente observar. Não dá para ter tédio lá. Passa pelo contrário, muito rápido, quando você veja, está na hora de voltar. o celular funciona lá ou não? Vocês têm Wi-Fi que pega? Como é que funciona? Então, perto da estação tem. Então tem o alcance bom. Nós fomos do outro lado da ilha e pegávamos a... Mas é uma antena 3G que tem o Wi-Fi ou o Wi-Fi? O celular, não. Era o celular que pegava. Mas deve ter uma antena lá. Nossa, tem, não. A Oi, não sei como é que está. A Oi que montou o último. Agora estava muito bom. Legal. Estava bem legal, gente. Do outro lado da ilha, a gente conseguia... tinha alcance. Eu falei, estava impressionante. Não tem interferência lá. Não esperava o prédio. Mas quebra um pouco a solidão. Não quebra... Eu sempre... Depende, depende do que você está esperando, né? Você está no meio dos pinguim, como é que faz o barulhinho do WhatsApp? Não, não, não. Aí ia estragar. Ainda bem que não tinha WhatsApp naquela época. É o que eu falei, gente. Eu peguei a fase sem internet e com a internet. É muito diferente. Eu acho que antes... Vantagens ótimas. Hoje em dia todo mundo tem, eu sabe, das vantagens de você ter um acesso. Vou ligar, vou tirar dúvidas, não sei o quê. Mas antes você tinha uma coisa, acho que você conectava mais com a natureza. E o GPS funciona lá ou não? Funciona. Funciona. Funciona bem. A gente usou bastante. Sim. A gente usa, né? Para poder ter a latilongue. Mas eu vejo assim, antes eu falo assim, você interagia mais, não só com a natureza, mas também com o teu colega. Hoje você está perto, mas você está longe. Então, eu lembro tanto que eu fiz ótimas amizades, vantagens, que a maioria é dessa primeira fase. que é onde a gente tinha a oportunidade de conversar. E também se aprende, como os grupos são muito diferentes, você tem mais tolerância, entender o ser que é diferente de você. Então, é bem legal. É uma experiência pessoal muito grande. Eu acho que deve ser muito legal, porque assim, você citou aqui na conversa, ah, minha amiga disso, meu amigo daquilo, você tem contato com cientistas de várias frentes diferentes. Sim, de outras áreas. também é um aprendizado nesse aspecto também. Sim, sem dúvida. Inclusive, outras bases também. Existe uma solidariedade que é muito marcante na Antártica. A gente não vem bem do acordo que foi feito a nível internacional. Mesmo tendo interesses diferentes, todo mundo entra no acordo. Então, isso é uma evolução para pensar em termos de ser humano. Vamos entrar no acordo. não é porque eu quero, eu tenho, como assim, o poder e cada um vai me dizer não, é um acordo. Isso eu acho bacana. Então, isso move muito. Então, isso é muito marcante, ter essa solidariedade. Eu acho que também, imagino que a maior parte das pessoas que estão lá tem a visão de cientista também. Então, acho que tem também essa questão cultural de encarar aquilo de uma outra forma. Não só cientista, mas seja do ser humano. Hoje, então, hoje com a internet já vê as pessoas mais focadas, vão aqui, vão fazer isso, e saem correndo. Falei, gente, um lugar tão lindo, maravilhoso, eu quero sentar e cinco segundos, pelo menos, absorver aquele ambiente. É muito diferente. Hoje, a gente não tem tempo de parar tudo, você pode ir para a praia, ir para um lugar mais afastado, ir para o mato, incêndio. Aquela é muito diferente do resto do mundo. Hoje em dia, eu não consegui ir em uma praia se eu não tiver gelo, porque eu acho tão bonito com o gelo. Lógico, eu não vou entrar mais. em termos de paisagem, uma coisa assim, é bonito, enche os olhos, sabe? É muito bonito. E traz uma sensação boa, fala, mas é frio. Aí o frio é, se estando bem agasalhado, não tem problema. Óbvio que você vai estar lá fora quando você tiver condições de sair, se não, não. Você falou de outras bases, vocês têm contato com outros, com os outros países, então? assim, tem muita cooperação também. Próximo tem a base polonesa, tem os peruanos, tem o refúgio equatoriano, e do outro lado, aí tem vários, tem os chilenos, tem os argentinos, tem os russos, tem os chineses, coreanos, é que tem um sem mais acesso, outros nem tanto, às vezes você precisa de barco para se deslocar. Mas você chegou a ir para outras bases? Alguma sim, sim, ou visitando, a polonesa geralmente tem um bom intercâmbio com a brasileira, enquanto os peruanos estão lá também. Antigamente, tinha assim, no aniversário das estações, eles faziam convites, então era uma forma de integração, porque numa emergência são os que vão te ajudar também. Qual é a mais legal? Todas elas são legais, assim, não tem uma que fala ah, esse é mais legal, esse é diferente, esses te recebem muito bem, como o Brasil também recebe muito bem, eles adoram ir na base brasileira. É, eu acho que a gente tem uma neutralidade aí que é boa também, né? Sim, não, recebem bem, todo mundo é bem recebido, é uma coisa muito bacana, assim, né? Aquela coisa de se sentir acolhido, né? Estou no meio do nada, de repente, e você encontra pessoas, muito interessante, você está lá, de repente, você encontra alguém que conhece alguém que trabalha, não sei quem, tem um ponto que você não vai imaginar, nossa, não encontra a pessoa aqui no meio do nada, né? E aí, esse é bem bacana. E acaba facilitando as interações, né? Então, todo mundo que faz um trabalho de campo junto, depois facilita o seu trabalho, depois, porque lá é uma parte do seu trabalho. A maior parte do trabalho é aqui, né? não é lá. É, você está colhendo lá, mas você tem o antes e depois, né? Exatamente. E tem uma disputa entre pesquisadores, vamos tentar implantar, achar uma fila, alguma coisa assim? Ah, tem aumentado bastante. Tenho, muito. Porque antigamente era um grupo pequeno, né? E era mais complicado, agora não. Agora tem uma disputa, é grande. E quem filtra isso? Então, você tem, você encaminha projeto, tem pareceristas, né? É uma avaliação normal com um projeto, né? Tem isso, tem. E também, o que é legal, também os grupos se apoiam também. É, você está indo lá, então coleta para mim, eu não vou poder ir se antes. Então, isso é bacana também. Ah, isso é legal. Você está falando de animal, tem algum animal que representa risco para a gente ou não? Por exemplo, leão marinho, foca... Aquele leopardo marinho? É, esse, eu ficaria longe, a foca leopardo, os mergulhadores, é que morriam de medo, eu também não gostaria de estar perto dela, não. Eu tinha um pouco de receio dos lobos marinhos, né? Porque eles têm aquelas patinhas, eles correm bastante, mas você não pode ficar no caminho deles. Por isso que você não pode ficar andando, assim, muito tranquilo lá, você tem que estar... É, porque normalmente, eles, em final de fevereiro, eles chegam lá na ilha, então, você tem que tomar cuidado onde eles estão. Na verdade, com todos eles, você tem que manter distância mesmo. e você vê todos eles, né? Não é uma coisa que você não há? Putz, aqui nunca vê um... Na verdade, assim, os pinguins, a gente vê as três espécies comuns que tem lá. As aves marinhas, depende de como elas sobrevoam. Algumas fazem ninho perto, você consegue enxergar, né? A foca de uédo é comum, elas ficam mais em terra, as outras ficam mais no mar. Essa leopardo fica mais no mar. Baleia, todo mundo fica fissurado quando aparece baleia. Quero sair para ver baleia, assim, né? E nessa época do verão, é onde você encontra mais mesmo, né? Você viu bastante? Não muitas, eu vi algumas. Todo ano, eu consigo ver pelo menos uma. E quando você viu, você estava em terra ou você estava... Duas vezes. Eu lembro, teve um final do ano, eu passei o final do ano e no ano seguinte, eu estava escalada para o serviço. Eu falei, tem que levantar cedo e fazer café, mas o pessoal ficou comemorando até a tarde, mas eu falei, vou levantar, né? Eu levantei todo mundo dormindo. Aí, eu estou chegando às sete horas da manhã, ah, está um dia bonito, eu vou lá fora, né? Aí eu fiquei olhando um pouquinho e daqui a pouco um festival de baleia, sabe? Que lindo. Legal. Eu falei, não vou chamar ninguém também. Muito bom. Foi legal mesmo. Muito bom. Iberê, tirou todas as suas dúvidas ou não? Se eu fosse tirar dúvidas, eu ia passar a noite aqui, mas eu já estou bem mais, bem mais por dentro. Agora, se você fosse, você teria aí como divulgador científico, né? Para ter uma... Eu tenho a minha carteirada de jornalista, tem tour de jornalista para a da Marinha. Eu já me candidatei uma vez. Porque turista, você falou que não é legal, porque você fica muito preso na... Não, olha, tudo que a Azulina está contando, para um turista você não vai ver nada disso, você não vai ver essa cabana que fica no meio do caminho com os mantimentos, você não vai sair a hora que você quer, você não vai conhecer os pesquisadores, você não vai fazer nada. É, não é só isso, né? No teu canal, você tem muita coisa de mostrar a verdade, não é no sentido do oposto da mentira, estou falando de... Mas de bastidor, de vida real, do dia a dia, então isso... O cara da Marinha que está lá faz um ano trabalhando e não voltou para casa, de tudo isso, como é que funciona essa estação, como é que... De onde vem água, de onde é que vem a energia elétrica, como é que tem internet, então, tudo isso é vida real, não é... Eu tenho a impressão de que o turismo é muito feito para agradar quem está ainda, não para você... É, tudo turismo é legal, você tem o conforto, você vai em mais lugares, na estação você fica restrito àquela área, você não tem muita área, assim. Quando você vai no barco, você tem o oportunidade de conhecer vários lugares, isso também é bem interessante, viu? No navio, acho que você pode acompanhar, aí tem... Eu já participei em embarcada e também na estação. Na estação você tem o conforto, porque você está próximo, você está balançando e no navio você tem a oportunidade de ir para outros lugares, que também é muito bom. É, um dos lugares que eu queria conhecer são as cabanas que os exploradores foram deixando ao longo do... No começo do... Ai, não sei se a gente consegue ver isso. Eu acho que não está perto. Não, a gente tem um barco lá, que é um barquinho antigo, que já está bem desmontado, que faz parte, porque onde a estação brasileira foi montada era um posto baleiro, então tinha eles desmontados já, que era a base geira dos ingleses, mas o barquinho ficou lá, o barquinho de madeira eu nem sei como é que ele saiu naquele barco lá, bem pequenininho, está lá, é o patrimônio histórico. É, uma coisa legal é que as coisas não degradam, então se fizer uma cabana de madeira ela vai ficar lá. É, tem que ter manutenção, porque depois de um tempo ia sair a madeira voando lá, porque vai... Vai ter o vento. Eram boas as madeiras, mas aí daqui a pouco você vê uma folha voando na sua frente lá. aí desmontada. Muito legal. Deu uma bem legal. É uma experiência única, você falou, cada ano é diferente, é uma sensação diferente. É que como... Na verdade você faz tudo, tem que fazer lojista, tem que levar mantimentos, você tem que trabalhar. Então o tempo é curto para fazer tudo. Então por isso não dá para ter tédio. Mandíbula, você quer ir carregar as malas do Iberê quando ele for ou não? Com toda a certeza. Olha, já tem um candidato. Tem dois, eu vou emagrecer e vou... Você vai me desculpar, mas seu irmão está na frente. Não, esquece ele. Ele está com filha muito pequenininha, ele não vai querer. De alguém para me salvar se tem alguma coisa errada. É, aí tem que ser ele. Tem que ter atenção também que às vezes a gente não vai em volta no dia marcado, pode atrasar, pode não ser de tudo. O pessoal já pegou até tsunami no Chile que atrasou, então tem várias coisas. Não pode ter agenda certinha. E falta de comunicação, às vezes a gente não consegue comunicação também. na estação tem, mas às vezes quando você está no avião ou você está longe, você também não tem comunicação. Imagina, até o tempo atrapalha nessa história. Mandíbula, tem uma pergunta ou não? Cara, eu tenho uma. Eu queria saber se a Rosalinda sabe dizer quantas pessoas tem em média por época do ano na Antártica. Mais ou menos. Eu posso te dar não o número exato, mas uma ordem de grandeza. Para você ter uma ideia, a estação de McMurdo, que é uma estação americana, no verão tem quase mil pessoas. Caramba! Mas é mega. É mega uma cidade. Tem até McDonald's lá. Pelo que ele fala. O McDonald's de Foca. Não, não, não. Acho que não. Mas assim, no geral, por exemplo, no Brasil, em média, umas 200 pessoas. Então, aumenta bastante. Isso eu estou falando de pesquisadores, não estou falando dos turistas. Do turista, você tem até um site que você consegue ver o número de pessoas. Aí, eu acho que bate uns 20 mil. Caramba! 20 mil? Eu ia chutar de 3 mil. Não, é alto. Tem aumentado, eu acho. Eu acho que até esse número está subestimado. Eu tenho que entrar de novo. É o Daiato. Entra lá, eles têm todo ano, eles fazem o monitoramento de pessoas. Eu acho que até mais. Muito legal. Mandíbula, como é que chama quem mandou os queijos para a gente? Chama a Queijaria 50. Muito bem. Então, agradecer a Queijaria 50. Nós vamos matar esses queijos agora. Obrigado, Mandíbula. Iberê, volte. Obrigado pelo convite. Rosalinda, adorei que você veio, finalmente você conseguiu vir. Legal. Mande novidades para a gente. Pode deixar. Abra uma rede social, por favor. Só um Instagramzinho para a gente ver as fotos. Não, eu passo para alguém, alguém passa para vocês. Posso dar uma dica? Sim. Pede para um aluno ou uma aluna tua abrir um Instagram do time, pô. Ah, tá boa. Entendeu? E aí ele vai postando suas fotos, postando vídeos, que seria muito legal poder acompanhar. Aí você manda e eu divulgo lá no Fork, tá bom? Combinado. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, valeu. Obrigada.